Oi gente, hoje eu vou contar a história de Anderson Alves de Siqueira Bernardino Kunzli, de acordo com a família biológica dele. Anderson ficou conhecido como o Sniper da Cracolândia. Ele nasceu na cidade de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, e muito pequeno perdeu a mãe, Kilma, assassinada. Foi então criado pela irmã de sua mãe, Carla, e pelo seu tio, João Bernardino. Eles o criaram com muito amor e fizeram tudo para que ele se tornasse uma pessoa de bem. Pelo fato de ter perdido a mãe da forma que perdeu, ele se tornou um adolescente um pouco rebelde. Na companhia de um colega, chegou a furtar um celular de um outro adolescente, mas foi tudo resolvido na delegacia com a devolução do aparelho. E com a ida dos seus tios à delegacia, ele passou a fazer acompanhamento psicológico. Os tios não eram ricos, mas dentro das possibilidades deles, fizeram tudo para que o rapaz prosseguisse nos estudos. Sua tia Carla o criou como um filho, dando todo o amor que ele precisava. Ele fez curso de artes marciais e era muito elogiado pelos colegas. O preparo físico que ele adquiriu o ajudou bastante quando entrou para o exército, fazendo com que ele se destacasse. Ali ele se tornou muito bom no manejo de armas. Seus tios estavam muito felizes com a nova profissão dele. Infelizmente, as coisas não correram bem como eles planejaram. Carla, a tia de Anderson, também tinha uma filha chamada Michelle, quase da mesma idade de Anderson. Eles cresceram juntos. Tinham muito carinho um pelo outro. Carla também tinha uma amiga desde a juventude. Elas compartilhavam planos e se ajudavam mutuamente. Pareciam até que eram duas irmãs. Pelo menos, esse era o sentimento que Carla tinha pela amiga. O nome dessa amiga é Maria José Gino Kunzli da Silva. Mas, como veremos depois, esse sentimento de Carla por Maria José não era recíproco. Tudo transcorria muito bem entre elas. Não havia reclamações de nenhuma parte. Apenas Carla notava que Maria José não tinha amizade com nenhum vizinho. E eles também não gostavam de Maria José. Carla, ao contrário, se dava com todo mundo. Nesta foto, vemos Carla de blusa amarela, sua irmã de blusa listada e, ao fundo, Maria José. E as crianças que elas possuíam. Maria José se casou com um suíço e teve uma filha de nome Olinda Maria. Maria José se mudou para a Suíça, mas vinha regularmente ao Brasil. Pelo menos duas vezes ao ano. E assim, Anderson, Michele e Olinda cresceram tendo muita convivência entre eles. Michele era muito amiga de Olinda, filha de Maria. Assim como Anderson conviveu com Olinda nos períodos de férias que ela vinha da Suíça. Essa convivência de Anderson e Olinda na infância fez com que eles se apaixonassem por ela. Quando Olinda, a filha de Maria José, tinha 18 anos, ela enviou a filha para morar no Brasil. Porque, segundo ela contava, a filha estava dando muito trabalho. Não queria estudar nem trabalhar. Um dos motivos que Maria José disse para Carla que estava mandando a filha assim que ela completou 18 anos para o Brasil, é que ela havia pego dinheiro que era para pagar a fatura do plano de saúde da mãe do seu pai e gasto tudo. Ela foi morar na casa de sua mãe, em Janga, mas ficava praticamente o tempo todo na casa de Carla e João, que ficava ao lado. A quem chamava de tios, como eu já relatei. Anderson era apaixonado por Olinda desde a adolescência e logo engataram um namoro. Neste bilhete, Maria José orienta a Carla como fazer com o dinheiro que ela está enviando para sua filha Olinda. Ela envia 700 francos suíços e pede que Carla retenha 200, caso a filha queira voltar para a Suíça alguma vez. Dizendo que esses 200 francos suíços ela não pode trocar de maneira nenhuma. Neste bilhete, Maria José orienta a Carla como deve ser feita a distribuição do dinheiro para Olinda. Está bem apagado, mas algumas coisas podem ser lidas. Por exemplo, R$ 150 devem ser usados para comida, R$ 150 para roupa, sapato, R$ 50 para saúde, R$ 50 para água e luz, R$ 100 para sabonete, shampoo, cigarro e mais. Explico, esse dinheiro na época 2008 era bastante. Não é como agora que R$ 150 não dá para nada. Ela também explica que está mandando esse dinheiro para que Olinda não fique aperreando Carla e João. Por esse bilhete dá para ver que Maria José confiava bastante em Carla. Maria José enviava dinheiro a Carla para as despesas de Olinda, pois dizia que ela não conseguia controlar seu próprio dinheiro. Até nisso ela confiava na Carla. Olinda, acostumada à vida boa que tinha na Suíça, não se acostumava com uma vida simples. Anderson e Olinda casaram-se então. Anderson ganhava na época R$ 700 no exército, mas para Olinda aquilo era uma miséria e começou a pressioná-lo para que saísse. Uma vez ele ficou vários dias sem comparecer ao trabalho e foi preso por isso. Mas não havia ações erradas da parte dele no quartel. O motivo dele ter faltado ao trabalho é que ele queria sair mesmo, porque estava sendo pressionado pela mulher e este foi o erro dele. Porque, segundo declararam os pais adotivos de Anderson, Carla e João, Olinda já veio bichada da Suíça, ou seja, com problemas comportamentais que culminaram no rumo errado que o casal tomou. Digo o casal, porque não é possível que a mulher dele não soubesse das ações do marido, porque ela ficou casada com ele por muito tempo. Segundo João e Carla, Olinda tinha conhecimento e participava das ações do marido, o que ela nega hoje, mas todos em Janga que conviveram com eles sabem muito bem disso. Venderam a casa de Maria José, que era um sobrado muito bem construído, valia mais ou menos um milhão de reais, pelo valor de 80 mil reais. Carla e João nunca souberam o que Anderson e Olinda fizeram com esse dinheiro. Eles queriam ficar morando com os tios João e Carla, mas estes recusaram, pelo tipo de vida errada que ambos tinham. Então, começou uma briga entre as famílias, que antes se entendiam muito bem. Nesta foto desfocada, havia a família de João Bernardino e a família de Maria José. Esta figura, que foi pintada de vermelho, é o atual marido de Maria José. Durante o período que foram casados, Anderson e Olinda viveram em vários lugares, como por exemplo, o Maranhão, onde Anderson foi preso. Passaram a não informar a família de Anderson para onde estavam indo. Recebiam, através de Maria, as informações sobre o paradeiro deles. O casal Anderson e Olinda também foram para a Suíça morar na casa de Maria José, mas não se adaptaram e não ficaram por mais de um mês. Segundo Maria José falou em um post no YouTube, o gênero dela chegou na Suíça com um passaporte diplomático. Mas como conhecemos Maria José e ela costuma confundir as coisas, talvez isso seja uma inverdade. Maria José um dia ligou dizendo que eles deveriam buscá-lo em determinado lugar que um carro havia passado sobre as pernas de Anderson. Desesperado, o casal Carla e João então foi ao local indicado e encontrou Olinda e Anderson. Este não estava com nenhum arranhão e ficou surpreso com a chegada dos tios. Depois, descobriu-se que era mais uma mentira de Maria José, para talvez obrigar o casal a aceitar o sobrinho e sua esposa na casa deles. Logicamente, o casal Anderson e Olinda não podiam prosperar, por causa das atividades ilícidas que eles praticavam. Um dia, Anderson tomou um tiro no braço. Sua esposa Olinda o convenceu a ir até a delegacia, alegando que deveria ser alguém amando de sua tia que tivesse atirado. Ela dizia que Carla havia enviado mensagem ameaçando o sobrinho de tirar-lhe a vida. Carla sempre amou Anderson como um filho e nunca faria isso com ele. Olinda passou a jogar o marido contra os sogros, Carla e João, chegando ao ponto dele tentar agredir a tia, ocasionando um processo dela contra o sobrinho por violência doméstica. Chamada à delegacia, Carla provou que isso eram apenas calúnias de Olinda, uma vez que estava trabalhando com sua venda de produtos de limpeza no momento do disparo, e entregou seu celular mostrando que a mensagem que havia é que Anderson e sua mulher a deixassem em paz, ou o denunciaria ao quartel onde tinha sido lotado. O quarto é o quarto é o quarto é o quarto é o quarto. se o papo. Agora quando vocêspere eu vou ligar o fraterno. Está chegando pegando, estou esperando. A temida tudo o que tu me jogou. Está bom, Vem ver o fraterno do irmão do uncle. Está bom aqui, UNGARCH Chain de oxigênios de imã90. Essa situação levou a fazer com que Maria José rompesse o acordo que havia feito com a família de João Bernardino de passar o terreno que havia ao lado de sua casa e cujo recibo de compra e venda já havia lhe entregue em pagamento de serviços prestados. A situação ficou assim insustentável entre eles, mas João Bernardino e Carla não poderiam aceitar o casal novamente em sua casa, porque sabiam dos delitos que eles estavam cometendo. Respondam aqui, você como pai ou mãe, se tivesse um filho que se desviasse, aceitaria que ele ficasse na sua casa continuando a praticar delitos? Pois é, nem João nem Carla aceitaram. Por causa disso, foram alvo do ódio de Maria José e sua filha Olinda. Depois disso, Carla e João ficaram bastante tempo sem ter notícias de Olinda e Anderson. Quando eu fui em 2015 para 2016, eles entraram em contato comigo pedindo 500 reais para vir de São Paulo para cá. Então, ele primeiro entrou em contato com minha irmã. Aí eu fui e mandei o dinheiro. Ele, eu sabia que não, que era mentira tudinho, mas aceitei ele. Falou que tinha dinheiro, que tinha loja, que tinha isso, aquilo, outro, mas estava interditado, não sei o que, para ele ler as coisas dele. E mandei eles virem. Aí ele foi e falou que queria um suporte só para uns dias. O suporte que ele falava era um clã para ele ficar só uns dias. E lá para o Jango, ele não podia mais voltar, como eu te falei, né, o motivo. Eu só sei que vinheiro fedendo, está em estado de composição, todos os dois. E com cachorro, ainda mais com lençol desse de São Paulo, tem lençol de frio, essas coxas, sabe? Eu vomitava, eu não aguentava, porque meu organismo não aceita a dor. Aí falei com meu esposo, nós se juntou, falamos com a família dele e eles cederam a casa onde eu já tinha até morado antes, na outra rua. Então, eles ficaram lá. Eu trouxe a geladeira nova de minha filha, botei cama para eles, colchão, fogão. Fiz o que eu pude, eu fiz. Mas eles não queriam trabalhar, entendeu? E principalmente ela, que ela não tinha problema nenhum com a justiça e nem via andar na rua. Ela não queria trabalhar. Viviam as custas da mãe, que a mãe mandava escondido, mandava para ela, entendeu? Escondidinho e gastava o dinheiro. E a gente supria, fazia uma feirinha de 60 reais, que era o dinheiro que ganhava lá no Janga, começo de fetante. Depois, já no final, eu ia saindo de lá. E minha sobrinha também ajudava. Eles comiam lá, lavavam a roupa dele lá na máquina. Todo mundo ajudava. Quando foi um certo dia, ela sumiu. Foi embora daqui. E ele ficou depressivo dentro da casa. E a gente não sabia onde ele estava. Até que chegar o ponto de meu marido bater, bater, bater na porta. Ele estava lá, todo desnutrido. Na casa, sem comida, sem nada. Levamos ele na casa de minha sobrinha. Meu marido botou ele para tomar banho. Todo dia ele se aprontou. E levamos ele para o Janga. Porque já tinham dado fim à geladeira, já tinham dado fim às coisas. Ele foi, disse que foi ela que furou a geladeira todinha de faca. Eu não sei, eu não vi. Isso aqui não estava mais lá. Aí levamos ele para lá. Meu marido pegou, mudou, recebeu uma... Meu Deus, como é que fala? Espera aí, viu assim? Recebeu um dinheiro. Aí deu a ele, que ele queria fazer os eventos. De skate, aqui. Meu marido deu. Aí quando começou os outros dias, Aí Olinda foi botou na internet. Mandou para ele. Ela nua. Através de fora. Dizendo que a gente vai comer mais que eu sei o que. Ele já está lá. Começou a falar coisa. E ele totalmente esquizofrênico, já debilitado. Quando eu me acordei, foi com aqueles gritos dele, aquele nervosismo, o que foi, o que foi, o que foi. E ele, essa moleque, acabar comigo e não sei o que. Peguei, pelelei, papai, se acalme, se acalme. Aí ela ligava para o telefone de um lado. Ele ligava, a mãe ligava para o outro telefone que eu tinha, o convencional. E aquela confusão, quando eu tentei falar com ela, com a mãe, ela só fez gritar. Eu peguei e liguei. Não falei mais com ela. Entendeu? Então, ele foi ficando nervoso, nervoso, nervoso. Queria dinheiro. Se ele pudesse, ele voava para ir para a Suíça de novo. Buscar ela. E falou que queria fazer a vida dele. Queria viver a vida dele. Pronto. Ah, nesse recibo aí, tem a data e o ano que eu dei o dinheiro a ele. Pronto. Nesse recibo aí. Aí já tinha dado três mil. Deu cinco. Aí ele fez-se embora. Voltou para São Paulo. Aí voltou de onde ele é. Da merda que ele tinha vindo. Entendeu? Com ela. Mas não pude mais fazer nada. Nada, nada, nada. O que Deus me permitiu foi que eu fui buscar o corpo dele lá. E enterrar aqui. Não sei mais o que falar. Da Suíça, passou a enviar mensagens ameaçadores para ele e família. Anderson entrou em depressão. Quase não comia. Definhava. Sem o emprego no exército. Sem a casa para morar. Sem a mulher. Voltou para São Paulo. E foi parar naquele lugar horrível. Onde ficam os dependentes. Anderson Kunzli passou, então, a ser chamado de o snarper da Craco. Em São Paulo, teve ainda dois relacionamentos. Mas Olinda, mesmo da Suíça, não deixava de o perseguir. Entrando em contato com as novas parceiras dele para o difamar. E também a família dele. Sem, no entanto, deixar de se referir a ele como meu marido, como faz até hoje, em 2022. Mesmo estando na Suíça, ela sabia de todos os endereços em São Paulo, onde o ex-marido estava. Inclusive, o da pensão, onde ele foi preso em 2017. Por uma denúncia anônima. Em que informaram que havia uma briga na pensão. O que não era verdade. Ela sempre tentou e tenta convencer as novas parceiras de Anderson que ele teve, que ela foi uma vítima dele. O que não é verdade. A família desmente. Diz que ela sabia e participava de todas as atividades ilícitas dele. Até 2016. Não é essa santa que tenta mostrar agora. A prisão dele em 2017, em São Paulo. A polícia prendeu hoje o homem apontado como responsável pela segurança dos traficantes da Cracolândia. Ele era procurado desde maio. Estava escondido a um quilômetro de onde funciona a venda e o consumo de crack. Anderson Alves de Siqueira Bernardino Kunzler é conhecido pelo apelido de Sniper da Cracolândia. Um atirador de elite. É um dos seguranças dos chefes do tráfego. Anderson é desertor do exército de Pernambuco. E era procurado também por associação ao tráfego. Depois que fugiu no dia 21 de maio. Quando a polícia desmontou as barracas dos traficantes na rua Elvete. Anderson Bernardino foi preso aqui na rua Conselheiro Nebias, no bairro do Campos Elíseos. A polícia militar o encontrou após receber uma ligação telefônica. A informação era que na pensão onde Anderson estava, havia uma briga. Na verdade, não havia ocorrência. Nós identificamos ele porque ele vinha saindo de um dos quartos do Cortiço. A gente reconheceu ele do hall de procurados. Constatamos juntamente com as imagens que nós tínhamos, realmente era ele. Trouxemos ele aqui para o Denarque, onde ele foi autuado. No hall dos procurados, Anderson aparece nessa foto, mirando a metralhadora, apoiado em um carro. Segundo a polícia, ele atirou nos PMs no dia 4 de maio, na Cracolândia. E não escondia sua paixão pela arma. Numa rede social, Anderson postou a foto e escreveu Eu, Thor e Lurdinha, o apelido que ele deu para a metralhadora do coração. À tarde, ele foi levado para o IML para fazer exames e vai cumprir prisão temporária por 30 dias. Após o episódio dessa prisão, ele foi morar em Sorocaba e em 1º de setembro de 2020 foi morto. Chegando ao guarda-civis, ele atirava contra os agentes de segurança aqui em São Paulo. Esse homem já tinha sido preso, esse homem fugiu da cadeia e aí ele acabou trocando tiros com a polícia. Ele acabou morrendo nesta troca de tiros. Ele conquistou fama e poder no mundo do crime. Mas antes de ser um foragido da polícia, o sonho era viver da música. Vem, você é meu vício, vem, o meu domínio, vem, vou te ensinar, vem. Dos palcos, o MC passou a se apresentar ao tráfico de drogas. Flagrado diversas vezes como uma submetralhadora em punho, Anderson Alves de Siqueira Bernardino ficou conhecido como sniper da Cracolândia. No meio da multidão de usuários e traficantes, ele tinha a missão de proteger as barracas que vendem entorpecentes na região central de São Paulo. Na mira de Anderson, estava a polícia. Em 2017, durante uma operação na Cracolândia, o atirador de elite foi preso com outros líderes do tráfico. Mesmo na cadeia, ele nunca admitiu à esposa envolvimento com facção criminosa. Ele nunca me confirmou, ele nunca falou pra mim, olha, ô linda, eu tô trabalhando com o PCC, olha, ô linda, eu tô vendendo drogas, olha, ô linda, eu tô manuseando com armas. Ele nunca me falou isso, entendeu? Nunca. Eu sei que o Anderson, ele tinha, sim, armas de plástico que pode comprar na luz, na estação da luz. Ele até me mandou foto e vídeos naquele dia, quando ele fez, quando ele foi comprar. De acordo com as investigações, o sniper da Cracolândia aprendeu a manusear armas no período em que serviu o exército, quando ainda morava em Recife. Meu marido nunca foi sniper. Meu marido, muito mal atirava lá dentro do exército. Então, gente, essa daí é a Olinda Maria Kunzler, a filha da Maria José Kunzler, ou Amor Infinito. Ela é tão maluca quanto a mãe. Porque ela fala, meu marido, meu marido toda hora, né? Só que ela não fala que ela já tinha largado dele em 2016 e deu no pé pra Suíça. Depois nunca mais voltou pro Brasil. Depois dela, ele já tinha tido duas mulheres. Cada uma delas teve um filho com ele. Ele foi pai de um menino e de uma menina. Como que a maluca pode afirmar uma coisa se ela nem convivia com ele mais? Só falta ela dizer que os dois tinham passado limpo lá em Janga, que nunca fizeram confusão, não aprontaram nada. Dois santos. Ela mesma afirmou aí em rede social, aí em vídeo do YouTube, que depois que ela largou dele, ele enlouqueceu. Por que que ela não fala que foi ela que virou a cabeça dele? Que virou a vida de cabeça pra baixo? Que ela fez o marido perder o emprego, tirou a casa que era dos pais dele, por direito, porque o pai dela já tinha prometido de dar o terreno pros sogros dela, que eram funcionários pedreiros que construíram a casa deles lá em Janga. E depois que os pais perderam a casa, a Michelle entrou em depressão e tirou a vida. Inclusive, o documento original já tinha sido entregue em mãos para Carla e João Bernardino. E eles moravam no terreno há 18 anos. O terreno tinha sido dado em pagamento de serviços prestados pela construção da casa da Maria José. Aí vem essas duas loucas e tira os pais do Anderson do terreno por vingança. Por causa dessas duas cangaceiras, Maria José e Olinda Maria Kunzli. Aqui eu vou colocar um trechinho do depoimento de Carla Alves de Siqueira. Como o depoimento é muito longo, vai ficar pra outro dia. Assistam também o depoimento completo de Carla Alves. Próximo vídeo. Essa informação a família de Anderson pede para ser divulgada corretamente, pois chegou a ser divulgado por um órgão de imprensa que ele foi morto durante aquele assalto que houve numa loja em Sorocaba, o que não é verdade. Pois esse assalto ocorreu só em 7 de outubro de 2020. Anderson já havia sido morto um mês antes. Os detalhes dessa morte, como foi, onde foi, não vou relatar aqui. Procurem a família de Anderson diretamente, pois esse é um assunto polêmico e não tem relação com o tema desses vídeos, que é a relação de Maria José, sua filha, pedindo justiça, e elas mesmas agindo injustamente. Primeiramente, boa tarde pessoal do canal de Ivete Meoli. Olha, gente, ela está mentindo. Uma mãe não mata um filho. Se vocês observarem e escutarem essa gravação que ela mandou, e mandando e repetindo, vocês veem que eu falei que ia entregar ele no quartel. Certo? Por qual motivo? Porque a filha dela, que vivia arrumando problema com todo mundo. Então, ele como homem e marido, ele sempre defendia. Você está entendendo? Não foi eu que arrumei problema lá no Janga. Vocês podem, qualquer um, pode abrir processo aí, para vocês verem se eu tenho processo em Janga ou processo em algum canto. Entendeu? A única coisa que vocês vão ver é um processo de uso campeão. Entendeu? Que eu botei contra ela, porque quando ela mandou a filha dela, ela já mandou nas intenções de acabar com a gente. Entendeu? Que até a minha filha ficou em depressão. Hoje eu não tenho mais filho. Ela era para agradecer a Deus. E agradecer de joelho e nunca deixar cada dia de agradecer, porque ela tem a filha dela. Entendeu? Mas a vida dela é querer entrar na vida pessoal só com a mentira. das pessoas, entendeu? Caluniano. Olha, essa menina fala que eu dei remédio de aborto à minha filha. Ela fala que eu matei minha irmã. Ela fala que eu matei meu sobrinho. Viu? Cada dia ela falava cada coisa diferente. E eu tenho gravado aqui. Entendeu? Eu quero, sim, que ela abra um processo contra mim. Porque eu quero que ela prove. Então, eu jamais... Eu não sei nem como entrar na internet. Eu só entrei quando eu passei a ver esses vídeos. Essas brigas. Ela arrumando problema com a Ivete. E com a família de uma pessoa que perdeu seu filho. Que hoje chora. Entendeu? Como eu choro a morte dos meus filhos também. E ela só quer arrumar confusão. Mas ela não é uma mulher verdadeira. Porque uma mulher verdadeira não se passava para isso. Ela poderia ajudar a encontrar para, no fundo, a justiça fazer a justiça. Mas não. Ela quer fazer a justiça com as próprias mãos dela. Com a língua dela. Entendeu? Isso não é certo, gente. Não é certo o que ela faz. Entendeu? Ela mandou, realmente, a filha dela aqui. Só para destruir. Eu, em nenhum momento, falei que ia matar meu filho. Uma mãe, de verdade, não mata um filho. E Maria é um tipo de pessoas assim. Gosta de vingança. Se acha do nome da verdade. Por isso que ela é cheia de amizade aí. Onde ela mora. Nenhuma. Nenhuma. Porque ela não valoriza a amizade. Ela se acha. Entendeu? Pergunta se ela tem amizade aí. Se ela tem comade aí. Se ela tem, pelo menos, comade. Pelas maldades dela. Pelas faltas de respeito com a família do próximo. Ela não tem. Entendeu? E graças a Deus. Com toda a honra e toda a glória para Deus. Que o esposo dela, antes de falecer. Tinha esse amigo. Entendeu? E ele falava na família. Que quando ele morresse. Ela não ia ficar sozinha. Por quê? E nem a filha dele ia passar fome. Porque o amigo dele ia cuidar de tudo. E realmente é o que ele anda fazendo. Cuidando dela e da filha dela. Mas ela não valoriza. Ela só mexe com a vida dos outros. Cheia de maldade. Entendeu? Quais as famílias que elas têm. Aqui no Brasil. Em todo canto do mundo. Porque deixou. Abandonou a mãe dela lá. Ela vivendo tão bem. Pergunta a ela quantas vezes a mãe dela foi aí. Quantas vezes ela foi visitar a mãe dela. Que eu saiba. Só duas. Uma para ir no cartório para buscar o registro. E a segunda para pegar outro documento. Que eu não sei o que foi. Não me lembro. Entendeu? E deixou a mãe dela lá. Dentro da seca. Até os gados estavam morrendo. De fome. E de sede. Entendeu? Porque não tinha água. O que é que ela quer falar? Isso é coração? Uma filha que não perdoa a mãe? O que foi que ela perdoou? Como é que ela não perdoou a mãe? Ela vai perdoar eu. Dizem que eu sou amiga dela. Fui. Fui amiga. Fui irmã. Eu fui tudo. Mas quando eu vi o que ela estava fazendo comigo. Entendeu? Eu achei que ela não era minha irmã. E não é. E é mentira. Eu vou mandar o documento do carro. Que ela comprou. Por 30 mil. 29 mil. Ela mandou. 29 mil. E se ela mandou esse monte de dinheiro. Que ela fala. Foi para a construção dela. Para a vida dela. Entendeu? E muitas vezes que o marido dela estava aqui no Brasil. Ele gastava dinheiro. Ele saia. Ele curtia. Ele vivia. Então só fui de ajudar. Viu? Então só fui de ajudar. Eles. Só fui de ajudar. E não prestei. Você está entendendo? Nunca prestamos. Só Jesus. Ele ia botando ele contra mim. Aqui. Entendeu? Entendeu? Contra a família também. Contra o sobrinho. Só Deus. Só Deus. É, Vitor. Vamos terminar esse vídeo. E deixar Deus no comando. Quero deixar bem claro aqui. Que foi a família de Anderson. Que me procurou. No dia 7 de fevereiro de 2022. E que eu só vi a mensagem no dia 14 de fevereiro. Já aviso. Porque eu sei que vai ter polêmica. Aquelas duas criaturas lá da Suíça. Vão falar que fui eu que procurei a família de Anderson. Eu me refiro a Maria José Kunzli. E sua filha Olinda Maria Kunzli. Aqui eu relato apenas o que foi me passado pela família de Anderson. Eu senti verdade no que eles me falaram. Principalmente porque eles não teriam motivo nenhum para mentir. Num assunto tão doloroso para eles. Aguardem o próximo vídeo. Que é a complementação desse. Então gente. Eu vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo o máximo possível. E também salvarem no seu computador. Porque provavelmente esse vídeo vai ser excluído pelo Youtube. Porque essa tal de Olinda. O que ela está fazendo? Ela está pedindo para o Youtube excluir meus vídeos. Dizendo que ela é detentora dos direitos autorais. Claro que ela não tem nada a ver com o vídeo. Quem fez o vídeo fui eu. E ela não tem direito nenhum. Porque primeiro que ela é apenas a ex-mulher do Anderson. E segundo, quem me deu todos os direitos de contar a história. Foi a tia e a mãe adotiva dele. Que é a Carla Alves de Siqueira. Como vocês podem perceber. A Olinda tem a quem puxar. Ela é tão sorrateira e maldosa quanto a mãe dela. Depois essa aí vem falar em Deus. Em Jesus. Diz que é batizada. Resta saber onde né. Que ela foi batizada. Que ela foi batizada. Contribua para o crescimento do canal através da opção Valeu de mais abaixo do vídeo. Ou seja membro do canal. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 ским Obrigado.